E aí pessoal, bom! Hoje eu irei trazer pra vocês o 15º episódio aqui da nossa série de Ultimate Team da Copa do Mundo e vamos lá, beleza? Antes de mais nada eu vou abrir esses dois pacotinhos que eu ganhei aqui das últimas duas partidas, né? E vou mostrar pra vocês algumas alterações no time do Xamã Clube Japa aqui, tá? Porque saiu aí a seleção de melhores jogadores da Copa do Mundo aqui no FIFA, tá? E alguns jogadores tiveram um upgrade, o primeiro jogador que eu tirei nada a ver. E vocês vão ver que alguns jogadores do meu time tiveram upgrades, tá? E jogadores que também lá do Xamã Pinto Grego tiveram upgrades e eu fiquei com uma dor no coração de ter mudado de time. Mas vocês vão ver que os upgrades aqui acho que são mais fodas, cara. Beleza, vamos ver aqui. Luiz Gustavo! Aê! Puta de um reforço aí. O pessoal tava falando que eu precisava de um cara mais defensivo do que o Paulinho. E realmente veio aqui um cara que eu tava precisando agora. Vou botar o mito do Ruiz no clube. Luiz Gustavo, cara. Que reforço pro time do Xamã Pinto... Xamã Pinto. Time do Xamã Clube Japa. Beleza, vou mostrar o último pra vocês aqui. Vou mostrar alguns dos upgrades que tiveram, né? Vocês já podem perceber aí. Tivemos aqui o Messi. Aumentou, né? Compare com o último vídeo. Ele era 97 e agora ele é 98, tá? Ele tá igualzinho a carta Team of the Year, cara. Tá muito foda o Messi. Menino! Menino também teve upgrade. Olha as estatísticas do menino, cara. Está espetacular o menino Neymar. Temos aqui também Rames Rodrigues. Também upgrade. Ele era 88. Agora está 89. Rames. Aí está fodidaço também, Rames. Garay aqui também teve upgrade, tá? Está fodido também o Garay. Puta zagueiro. O Garay. Preciso ver se tem mais jogadores aqui que eu tenho no time que tiveram upgrades. Beleza, já vou fazer uma alteração aqui. Tirar o Paulinho pra botar o Luiz Gustavo. Faz parte agora do time do Xamã Pinto. Time do Xamã Clube. Vamos ver aqui se algum jogador que eu tenho teve upgrade. Não, não creio que não. Porque teve upgrade também o Neuer, o Miller, o Cross, o Rames, o Pogba. Todos os jogadores que eu tenho lá no Xamã Pinto grego, cara. E aqui eu não tenho, beleza? Beleza, então. Vamos então procurar uma partida. Vamos mostrar a situação do grupo. Estou em primeira do grupo, então eu preciso do resultado possível pra conseguir os 2.500 fãs aí e avançar pras oitavas de finais. Beleza, vamos procurar o adversário aqui quando eu achar a volta. Beleza, encontrei o adversário aqui. Infelizmente, não achei cara com conexão melhor. Vou ter que jogar contra esse cara aqui mesmo. O cara com a bandeira dos Estados Unidos. Pode ser que ele seja americano. E diga-se de passagem, o cara tá muito mal, né? United States. Primeiro cara com um escudo dos Estados Unidos que eu trombo. O cara tem Miroslav Klose. Aí ele tem o Cross com 87 já. Tem o Sócrates Paspadopoulos na zaga. Vermalen de Rossi. Akin Fev, que frangou muito nessa Copa. A Bate. Tem também o Juan Mata. Negredo, que não foi pra Copa. Tem o Nani. Entre outros jogadores aí no time do cara. Vamos lá então. Começar a partida aqui. Tá dando uma flacadinha, hein, cara? Tô com medo dessa partida aqui. Mas vamos lá, né? Drolou o melão. Começa o jogo. Time do cara contra o meu time. Time do Xamã Clube Japa. Esse é Oscar. É, tá dando uns deleitos fudidos, cara. Mas tem uma partida, daquelas partidas tensas, cara. Mas vamos lá. Rames Rodrigues. Não deu pro Rames. Time do Xamã Clube Japa aí buscando a classificação para a próxima fase. A idade tá praticamente classificado, né? Tá buscando mesmo é o primeiro lugar. Vambora. Garay fez o toque na frente pra Juan Quadrado. Juan Quadrado dominou, tirou na classificação, não tirou tão mesmo. Rames. Aí está Maicon. Eu falei Rames também. Porque eu gosto de falar Rames. 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 Cruzou o quadrado, deu no lance. Aí não, né? É só agora pro Rames. Vamos ver se ele tem o... É, não me lembro. Juan Mata. Nossa, passei completamente lotado, velho. Se o cara for dos Estados Unidos, tá ouço, hein, mano? Bem que o pessoal dos Estados Unidos tá gostando pra caralho de futebol agora, né, mano? Tem uma galera gostando bem mais de futebol do que antigamente. Daqui 10 anos atrás, tá vendo? Bola na frente do Oscar buscando o Messi. Vai, Messi. Puta, sobrou pro Messi. Messi! É do Xamã Clube Japa! É dele, é de Messi! O Messi, que eu perguntei, já faz o primeiro dele no jogo. O Lionel Messi. Messi, Messi, Messi. Que gol de Messi. Um para o time do Xamã Clube Japa. Nada para o time do cara. Que beleza, hein? Messi já faz o primeiro aí com o seu novo upgrade. Foi falta no menino. Mano, quero testar o chute do menino. E do Rames. O cara deve tá foda. Luiz Gustavo, manda a bola no menino. O menino tentou. O cara preveu o dele. Mas vamos pôr a pena. Póprio. Que que é póprio? Menino. Menino puxou pro lado. Bateu pro gol! É... É do Xamã Clube Japa! É dele, é do menino. É o astro da nação. É do menino Neymar. Olha o que o menino fez. Olha o que o menino fez. Galvão Bueno está tendo orgasmos nesse momento. Gol do Xamã Clube Japa. Gol do menino. Esse menino joga a bola, hein, Galvão? Meu Deus do céu. Vamos lá. 2 a 0 pro time do Xamã Clube Japa. Praticamente garantindo aí o primeiro lugar do grupo. O cara já fez três jogos ali. O outro cidadão. Por isso que ele está com 4 a 11. Eu acho que é isso, né? Cartão amarelo para Marcelo. O rei dos gols contra. Gosta mesmo é do gol contra. Quebrou o cidadão aí, viu, meu? Vamos embora então. Agora ele bateu a foto com um... Beleza. O Messi, que tem um novo upgrade, já fez um gol. E o menino, que também já tem upgrade, já fez um gol. Falta um gol dos upgrades. Falta o gol do... Do Rames. E falta gol também do... Do Garay. Vamos embora. O que está buscando na frente o Messi, o time do Xamã Clube Japa não conseguiu. Tira o Garay. Oscar. Vamos embora. Gol no quadrado. Acho que merece um upgrade, hein? Messi. Oscar. O menino mandou a bola no Rames. Rames. Puxou para o lado. Bateu para o gol. No pau a bola do Rames, rapaz. Vai, cruza. Cruzou, deu no lance. É um toque de cabeça. Messi. Nossa, que defesa. Cabeçada foi do Messi, rapaz. Vamos embora. Isso é Messi. Puxou bonito. Abriu o espaço para o Lone. Oh, isso é um cara. Tem 97 de chute. Fica a perna boa. O cara me faz isso. Ih, rapaz. Aí o cara pegou na farofa agora, hein? Messi perdeu. Vai, menino. É do Xamã Clube Japa. É dele, é do menino Galvão Bueno. Ele está tendo outro orgasmo. Gol de menino Neymar. Neymar. Olha que golaço. Menino Neymar. Marca o gol do Xamã Clube Japa. E o cara vai dar kit. Quitou. Quitou. Cara, quitou na cara dura. Que beleza, hein? 3 a 0. Show do time do Xamã Clube Japa. É lógico que vamos jogar as oitavas finais agora já com o time do Xamã Clube Japa. Mas eu tenho que fazer umas alterações. Comprar um fitness aí. Então daqui um pouco eu volto. Então pessoal, acabei ficando em segundo do grupo mesmo vencendo a partida. Acabei ficando em segundo do grupo aí. Vamos abrir o pacotinho aqui pra ver. Qual é o jogador que vai vir. Que pena. 7 pontos. Ficar em segundo é triste, hein? O cara quitou, né? Vamos ver. Veio o Sanches aí. O jogador da Colômbia. Mas não me interessa. Vamos lá então. Eu vou comprar um fitness e já vamos procurar adversário pra as oitavas cheias. Beleza, encontrei o adversário aqui. O cara que são do cara tá amarelinho e verde. Acho que dá pra jogar sim. Brunito Noob. Será que o cara é argentino? Hum, que prazer. Será jogar contigo. Vamos ver o time de cara. O time do Hermano. Olha o time do Hermano. Não aparece, tá? Benzema, Alexi Sanches, que também teve upgrade. Tem também aí o Eden Hazard. Tem também Tony Cross, não, perdão. Mats Hummels também teve upgrade. Neuer também teve upgrade. Entre outros jogadores. Os caras tá com o Miller Falsita ali na lateral direita. Tem Jesus Navas que nem foi pra Copa Chave. Francesc Fabregas. O meio-campo do cara não é tão defensivo. Quer dizer, não é nada defensivo. O meio-campo do cara e a lateral direita tem um meia-direita, né? Mas enfim, rolou o melão. Começa mais um espetáculo. Aqui, oitavas finais da Copa do Mundo. Será que o time do Xamã Clube Japa consegue a classificação? Vamos ver agora. Bola na frente buscando o Messi. Messi invadiu o Araba. Bateu pro gol. É, bola pra fazer, hein? Passe do menino, chute do Messi. Vai que passe do menino, hein? Quem diria. Rames. Rames cruzou, deu no lance. Vai tentar o Perea. É do Xamã Clube Japa. É delia de Luiz Perea. Perea. Marca o gol do Xamã Clube. Japa cruzamento do Rames. O cara adiantou o goleiro. Não foi boa. Rame. Perea. Que gol. Pra aliviar o coração, hein? Contra o Hermano. 1 a 0, hein? E o cara tá deblando todo mundo, hein? O cara gosta de arrancar com esse Alex Sanchez e o Benzema ali na frente. Porque os caras tem upgrade até o... Né, meu? Vambora. Messi. Messi na frente. Luiz Gustavo. Deu um brilho maravilhoso ali. Mandando o Marcelo, hein? O Marcelo domina. Ele brilha daquele jeitão, né? Lateral pro time do Xamã Clube Japa. Grande time que é. Jogou muito bem a terceira rodada da fase de grupos. Foi falta, hein? Falta no menino. Batei rapidão. Domina o menino. Não dominou tão bem. Luiz Gustavo. Marcelo. Pro menino. Aí o menino deu show. Aí o menino deu show. Aí o menino deu show. O menino puxou. O menino bateu. Sobrou pu... Tava impedido, hein? Impedido ali o... Atrás do toco. Messi. Que beleza, hein? Mas o menino tá... Tá só o capeta, hein? O menino tá só o capeta. O maluco tá tunado, velho. Esse menino Neymar aí. Tava de menino. Marcelo. Tentou chegar, partiu pra cima da marcação. Não conseguiu. Ixi, Maria. Bola lá na frente. Chega firme, Perea. Até agora é o jogo do Perea, hein? Tem Messi, tem Ramos, tem Neymar. Mas o jogo é do Perea até agora. Vambora. O time do cara é Alex Sanchez ali chegando. Coisa bonita, coisa elegante. Alex Sanchez tacou o pergunte também até o 1. Alex Sanchez cruzou. Mas tava lá Marcelo. Marcelović. Grande jogador croata, hein? Marcelović. Rames. Bola no Messi. Olha o passe do Messi pro Juan. Bola serviu o Rames. É o Rames. É o Rames que tem a parte pra cima do Rúmeus. Aí não dá, né? O Rúmeus, pelo amor de Deus, né? Puta de um zagueiro, diga-se de passagem. Sobrou Luiz Gustavo pro Messi. Luiz Gustavo tentou de novo. Luiz Gustavo é que é pensinho, né? Não vem aquele atacador. A bola na frente saiu do gol. Júlio César. Júlio César. Júlio César é o nome dele. Júlio do Xamã Clube do Japão. Esse é o Oscar. Serviu pro menino. A menina tentou dar um drible aí. Não conseguiu. É lateral o time do Xamã Clube do Japão. Será que com esse time aqui eu consigo uma vitória na Copa del Mundo? Essa é a questão, né? Mas ainda estamos nas oitavas de finais. O time do Xamã Clube, Xamã Pinto grego, conseguiu já chegar a essa fase da Copa do Mundo. Bora na frente e tira o Marcelo Vich. Esse é Luiz Gustavo. Ih, 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 Ih. Oscar segue na frente o menino. É o menino. Tem pace. Tem chute. Puta que me pariu, hein? Puta que me pariu esse chute do menino. O menino tá com 90 e 3 chutes. Só isso, só o menino tá. Perea faz o toque de cabeça pro... Messi. Ah, meu Deus. Tocou pro... Messi, Messi, Messi. Messi, co. E vem chegando o Benzema. Benzema arrancou, tocou pro meio. Olha a chance do cara fazer o gol. E aí, é... É o gol do cara. É o gol do cara. Eden Hazard. Fazendo aí o belíssimo de um gol lixo. É o belíssimo, né? Aquele clássico. Benzema tocou. Razard fez. Mas ele não tinha o que fazer ali. Tinha o que fazer o gol lixo, meu. Se fosse o cara, ia fazer também o gol lixo. Então, aí faz o gol lixo. Ô, seu juiz. Segurou o homem ali, hein? Ele deu um carrinho todo errado também. Então, é o gol do cara. Eden Hazard. Tem que tomar cuidado, porque o cara tá com upgrade até o cú também, hein? Não sei daí onde tirou a EA. Tirou tanto upgrade assim pro Eden Hazard. Messi. Ramos. Ah, meu Deus do céu. Tira. Isso. Isso. Ficou no quadrado. Ficou no quadrado. Fez o passe pra trás pro Oscar. Aí o Oscar tentou chutar. Ô, seu juiz. Ah, né? Tá passando a famosa, né? A famosa. Beleza. Pegou tranquilo aí. Júlio. Não, agora na esquerda o Marcelo. O Marcelo vai mandar pro menino. Eu ganho pelo menos um lateral. Seguro de bola quando funciona é fatal, cara. Seguro de bola quando funciona é fatal. Porque chega o menino ali na esquerda. Nem segura o menino, não. Bola no meio. Descura o Alex Sanches. Vai mandar na frente. Tá tranquilo o Marcelo Vite. Menino. Olha o menino. Olha o menino. Vai, menino. Vai, menino. Olha o menino aí, gente. Olha o menino aí. Puxa pro meio. Bateu pro gol. É do Xamã Clube, japa. Galvão Bueno está tendo orgasmos nesse momento. Menino Neymar faz mais um gol, hein? É o terceiro dele no vídeo, hein? E esse foi easy, ó. Meu Deus do céu. Abriram pro menino dançar em campo. Aí o menino faz isso aí, ó. Caixa. Dois pro Xamã Clube, japa. Um para o time do cara. Dá bola na frente. É isso aí, rapaz. O time aqui é o Xamã Clube, japa. Grande time que é. Tentou ali o Perea. Conseguiu o Oscar. Sobrou pro menino. Vai, Luiz Gustavo. Vai, Luiz Gustavo. Vai que é tua, Luiz Gustavo. Vai que é tua. Tá na raça. Tá na raça, Luiz Gustavo. Aí mandou pro meio pro menino. Puta, na hora cá o cara deu corte. Agora fodeu. Agora fodeu. Marcelo Vítio deu o bote no vento. Ixi Maria, agora fodeu. Agora fodeu. Ressus, Navas, vem chegando. Nem foi pra Copa, vem chegando o Ressus. Olha, Cristo chegando. De olho no lanche. Beleza, sobre o putar aqui. Toma cuidado com o homem perigoso. O homem perigoso. Ah, mas tem Maicon aqui, né, pico? Tem Maicon. Vambora. Ixi Maria. Ixi Maria. Segura o menino. Segura o menino. Não perdeu, menino, não. Não é assim, menino. Como você perde um gol desse? Agora o Galvão Bueno broxou, velho. Como você faz isso, menino? Que coisa. Vai chamando o clube. Valeu. O Luiz Gustavo vai partir pra sua marcação. Tocou a bola na frente no menino. Vai, menino, de novo, hein. Olha o menino aí, ó. Olé. Esse é o menino que a gente gosta. Esse é o menino que a gente gosta. Puxou pra frente. Tá aí, vai fazer o cruzamento ali. Mas não deu, hein. Beleza, vai sobrar lá pro... Esse aqui é o Garay. Não sei se ele chegar, né. Porque o maluco tá parecendo um trator aqui. Beleza. Pegou tranquilo ainda. Esse aí é Marcelovic. Jogando bastante pela esquerda aqui, né. Luiz Gustavo tentou chegar. Não conseguiu. Falta, hein, seu juiz. Vamos combinar que o senhor tá passando na mano, hein. Vamos combinar, hein. Vamos fazer aquela... Combinação. Aí o Chávez cruzou dentro do lance. Beleza. Primeiro sereno. Ramos. Messi. Van Quadrado. Serviu na frente e foi o menino, hein. O menino dominou tudo errado. Mas tomou. Puta, nem se ele fosse o Pelé ali no pegado. O Metzacker. Dá pra dar uma pelada com o Quadrado ali em cima do Metzacker, hein. Vixe, Maria. Mas primeiro tem que segurar esse ataque do cara aqui. Mandou pro meio. Tocou pro meio. Bateu pro gol. Júlio César. Aí é... É o gol do cara. É o gol do cara fazendo um badíssimo gol de rebote. Alex Sanches. Que beleza, hein. Empata o jogo de novo. Ô, cara. Pô, Luiz Gustavo achei que era o menino. Ele foi contra o Cebano. Ai. Meu Deus, que passa, hein. Messi. Puta, era pra passar pro menino. Não conseguiu. E o Juiz apita. Ah, terminar o primeiro tempo. Dois para o time do Xamã Clube Japa. Dois para o time do Xamã Clube Japa. Grande time que é. Buscando aí a classificação para as quatro finais da Copa do Mundo. Acho que mesmo com o Luiz Gustavo ali tá osso, cara. Mas eu não consigo tirar o Rames do time. Mas eu posso tentar botar o Rames no lugar do Quadrado. Mas eu não sei se vai funcionar. É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver ao longo do tempo. O que a gente pode chegar no time do Xamã Clube Japa. Mas realmente não tá tão defensivo o time. Mas essa informação é que eu encontrei pra encaixar melhor esse time, cara. Mas vem chegando de novo o time do cara. Julio César. Vambora. Vem chegando de novo o time do cara. Vixe Maria. Pereira. Um polis sereno. Olha o buraco que tá no meio campo. Tá parecendo a seleção brasileira. Ah, ele na seleção brasileira é boa, né? Então tá parecendo a seleção brasileira. Azar. Ixi Maria. Mandou bola na ficha. No Alex. Isso tá tranquilo. Jogo do céu, né? Jogo do céu. Ih, a cagada. Ih, fiz a cagada. Aí o cara fez a cagada maior ainda, né? Ia falar mais grande. Mais grande fica complicado. O cara fez a cagada, né? É, vambora. Oscar, dá um toque de cabeça aí. Isso pro menino. Aí, aí, aí vem a alegria. Não viu tanta alegria, não. Mas vambora. Marcelo Vint. Vambora lá na ficha no Luiz Gustavo. Messi. Messi dominou. Partiu pra sempre a marcação. Também passar no meio de oito fica difícil, né? Nem se fosse o Messi. Tira. Isso. Vambora. Messi. Vambora. Passou pro menino. Ixi Maria. Atravessou. Menino Neymar. Vai de hora. Bate pro gol. Pegou. Mas tá vindo por cima. Vai chegando. Chutando essa cagada aí. Caralho. Vambora. Boa. Luiz Gustavo. Eita pedra. Tira, 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 tira. Isso. Oscar. Sai do gol. Sai do gol. Shoo. Meu Deus do céu. Tem isso, mano. Dois a dois. Agora ele é frenético. Ah, meu Deus do Messi. Sai. Isso. Garai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tira. Isso. 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 Esse aqui é o futebol arte, ó. Tô vendo. Belíssimo no futebol arte. Esse último do cara. Luiz Gustavo. Tá no riso do topo. Não tava não, hein? Vai. Chega a cabeceira no Marcelo Vich. Isso. Tocou. Rames. Até agora nada do Rames. Marcos, se bem que eu tô jogando muito pra esquerda. Não tem como o Rames jogar mesmo. Opa! Oh! Seu juiz. Vai lá. Amarela o cidadão aí, ó. Chave Hernandes. Amarelado pelo seu juiz. Não é quem tá melhor pra participação aqui nessa piroca. Rames 99, hein? Acho que o Rames tá bem, né? Acho que tá bem o Rames. Vamos lá, então. Rames! Não vou nem falar nada. Vou nem falar nada. Vai que é contagioso. Tira. Caralho. Ih, caralho. Isso. Messi. Ah, Messi. Caralho. Deu uma travada no Messi ali. Pegou o Oscar. Vai, vai, vai. Passou no menino. Passou no menino. Passou. Isso. Que bola. Menino. Puta, que... Dei esse corte sem querer. Velho, era pra chutar. Ai, que cagada, cara. Puta, que... Tô bem no meu cu agora, hein? Agora quem não faz toma. O bagulho é frenético. Os caras não tem dó, não. Isso. Vambora. Tira o Peré. Isso. Aí o bagulho é louco pro Peré, hein? Dominou. Nossa senhora. Passou horroroso. Vai sobrar lá pro goleiro Manoel Noia. Manoel foi da defesa. Saiu da rara, hein? Eu sou juiz. Porra. Vamos combinar ali. Que o cara saiu com a mano na bola ali. Saiu da rara, hein? Agora fodeu. Eden Hazard. Chega pela esquerda. Faz o cruzamento. Deu no lance. Seu toque de cabeça. Aí é... É o gol do cara. É o gol do cara. Vira o jogo o cara. O argentino. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que cantar mil gols pra ele, hein? Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols. Só o Pelé, só o Pelé, baradou na cheira do... É isso aí. Vambora. Eu tô tentando fazer uns toques de amador, né, cara? Então vamos fazer uns toques de expert. Assim, ó. Com o menino. Perdeu, meu Neymar. Não é gol que se perde. Vai, vamos tentar de novo fazer um gol de cabeça e gol ao primeiro. Rames cruzou. Deu no lance. É garai. Vai, cabeça pra trás do céu. Isso. Pro Messi. Ah, meu Deus do céu, velho. O Messi tá parecendo um trator, velho. Mentira. Isso. Peraí. Rames. Rames serviu na frente e foi o Juan Quadrado. Ô, seu juiz. E o cara deu empurrão ali, seu juiz. Isso. Sobrou pro Oscar. Oscar manda na frente. Vai. Isso. Sobrou pro Oscar. Invadiu. Ela bateu pro gol. Pegou o goleiro. Chutou, menino. Não era pra chutar. Era pra cruzar. Aí ele chutou pro gol. Aí fudeu tudo. O cara tá enrolando o jogo. Tá fazendo a famosa catimba argentina. Mas deu um passe fodido ali. Ixi, maria. Quem que segura agora o Eden Hazard? Quem que segura agora? Vem chegando. Cruzou. Deu no lance. Você tira, Perea. Não tira. Aí é... É o gol do cara. É o gol mentiroso de Karim Benzema. Aí não tem mais nada pra falar. Não tem mais nada pra falar. O que aconteceu aqui é uma tragédia. Não entendi nada. Opa! Ô, seu juiz! Que que é isso? Partiu pra violência. Expulsa de campo. Ô, seu juiz! Que que é isso? Ô, o juiz tá tirando, hein, mano? Na moral. Na moral que o juiz tá tirando. Cruzou. Cruzou, deu no lance. E o toque de cabeça. É do Xaman Clube Japa. Tem tempo. Luiz Gustavo. Marcou o gol de cabeça. Gol do Xaman Clube Japa. Vambora. O cara vai fazer a catimba. Vai fazer a famosa catimba. 4x3 pro time do cara. Olha lá. Já largou, ele encontrou. Já largou, ele encontrou. Vai, Ruto. Vou fazer a catimba agora. Vou fazer a catimba. Vou fazer a catimba. Olha lá. Agora a gente bota ultra fucking attacking. Porque nós precisamos. Ai, que argentino. Argentina é uma raça que não... Né, argentino? O argentino não é bom, não, né? Vamos combinar que o argentino é... Normalmente... Claro, existem muitos argentinos legais, mas... Quem... Quem argentino que... Né? Não dá certo, né? Não dá certo porque vem chegando o Rames. Vai, Rames. Rames. Beleza, ganhamos um corner, hein? Ganhamos um corner nessa porra. Vamos ver se eu consigo fazer o gol. Rames. Rames cruzou, deu no lance. Vai, vai, vai. Isso. Messi. Messi puxou pro lado, bateu. Opa, seu juiz. Vai então, cruza. Ah, meu Deus do céu. Não tinha ninguém na área, tá ligado? Vai, vambora. Pressão total do time do Xaman Clube Japa. Michael. Oscar. Passou. Menino. Menino invadiu. Não chutou, tá ligado? Meu Deus. Vai, tira. Vambora. Porra. Oh, seu juiz. Ah, bom, né? Achei que o senhor ia... Porra, passar lá a mano novamente, né, meu? Você tá passando lá a mano pesado nessa porra. Porra. Vambora, Rames. Faz seu nome. Por favor, Rames. Faz seu nome. Faz seu nome, Rames. Rames. No pau. Pegou. Ah, meu Deus do céu, velho. Tinha, Rames. Ah, que agora fudiu. Agora fudiu. Agora fudiu. O juiz apita. Pra terminar o jogo. No último mídia, o Rames Rodrigues mandou na trave. A cobrança de falta. E o time do Xamã Clube Japa está eliminado já da Copa do Mundo. Vai ter que começar tudo de novo, cara. Tudo de novo. Oitava de final já e o Xamã Clube Japa já está fora. Não acredito num bagulho desse, cara. Ainda pro argentino, cara. Inacreditável o que a gente acabou de ver aqui. Inacreditável. Vamos começar de novo, né? Fazer o quê? Não vou ganhar nunca essa porra dele. Olha o tanto de jute que eu dei. Ah, meu Deus do céu. Que agonia, velho. O time do Xamã Clube Japa eliminado. Da Copa do Mundo. Puta de um time que é. Eliminado, né? É foda, mano. É foda. Tem que ver essa bosta aqui. Quase caiu o controle, cara. Abriu o bagulho do Play, né, meu? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comenta aí, vale a missão no Twitter. Eu vou chamar Games. É isso aí. Acabei de tomar novamente no olho do meu... Um abração.